Assustador! Carlinhos Vidente abre a boca e conta toda a verdade! Nós estamos sendo enganados! Carlinhos Vidente avisa o povo brasileiro pra que se preparem pelo que está vindo por aí! Como não acreditar no Carlinhos Vidente? Ele sempre fala a verdade! Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Sou eu, Ronaldo, mais uma vez aqui, trazendo pra vocês um vídeo novo. Meninas, pelo amor de Deus, preparem o coração, sentem-se se vocês estão de pé, tá bem? Porque o negócio é complicado o que vocês vão ouvir a partir de agora, tá? É muito importante! Bem, se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí! Ajuda aí o Ronaldão a chegar aos 400 mil inscritos! Amores da minha vida, compartilha os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, enfim! Vocês sabem o que vocês podem fazer pra ajudar o Ronaldo aqui a continuar fazendo vídeos, né? Pro canal continuar crescendo! O link do meu Instagram e dos meus outros dois canais vão estar aí de baixo também pra vocês me apoiarem lá! Sem muita delonga, o que aconteceu agora, Ronaldo? Oi, Tamino! Seu sobrenome não sei falar não, viu? Seu sem falar Tamino, alguma coisa Torres! O resto não vai falar não! Olá, Carlinhos! Teli, tecigo aqui da Itália! Gostaria de saber se minha cidadania italiana vai sair! Vai sair logo! Obrigado! Sucesso pra você também, menina linda! Que Deus te abençoe na Itália! E você pode ter certeza, sai logo! Agora, até o mês 7 desse ano, você deve estar com isso na mão! Talvez, com essa pandemia, pode demorar um pouquinho mais por causa da pandemia, tá bom? Porque, infelizmente, o mundo está sendo... O povo está sendo destruído no mundo! O povo está acabando no mundo! O povo está morrendo no mundo! No Brasil, nem se fala! Se nós não tivéssemos governantes mentirosos, muito mais... E secretários de saúde sacanas, sem vergonha, vagabundos... Porque a maioria tem aqui no nosso Brasil... A maioria, você vai tirar alguns que prestam... O lado de cima, nem fala nada do meu exército, que é pior do que sem vergonha! Porque ele é o pior... É o cara que... Nunca vi quem sabe mexer com arma, mas mexer com saúde! Então, esse aqui é o nosso Brasil desse jeito! É uns que sabem dar tiro, vai pra Petrobras! É os que só sabem matar, ou matar, que eu falo, relacionado a trabalhar com o exército! Entende? De bala, de revólver, de escopeta, desse negócio! Esse secretário de saúde! E os caras que são médicos, tá? Como outros... Eu nem vou entrar em detalhe! Porque há grandes médicos no Brasil, que eles não têm valor nenhum! Eles só têm valor! Aí, logo, logo, eles tiram o médico dos hospitais mais famosos e mandam pro exército! É! Aí, mandam o médico pro exército e pegam do exército, que não sabe nada de médico, e colocam como secretário! Qual é isso, idiota! Aí, que o Brasil tá acabando com o Brasil! Tá arrebentando com o nosso povo brasileiro! Tá acabando com o nosso povo! Por incompetência! Que já vem lá do governo federal! E se você, que é puxa-saco do governo! Se você é puxa-saco desse bando de sem vergonha imundo! Pô, Mara, pede a Deus pra não chegar na sua família o Covid! Tá? Porque lá em Apucarana mesmo, o secretário de saúde lá é outro imbecil, que é pra vocês ter uma ideia, que nada faz no Paraná pra saúde! O que que tá acontecendo? O bicho tá pegando! Em vez de eles dar um loctal geral lá no Paraná, pra poder resolver a situação, Apucarana tá todo mundo infectado! A maioria das pessoas de Apucarana infectada! Todo dia tá morrendo gente! Só que se morre quatro, é a história que morreu um! Se morre dez, é a história que morreu dois! E assim tá indo! E o nosso Brasil se falindo! Bahia, Rio de Janeiro, é o Brasil inteiro! E aí essa mostra da televisão Manaus! Coitado da cidade de Manaus! Manaus é o estado que mais esmoça! Porque lá não tem como já esconder! Lá em Manaus não tem como mais esconder! E o Paraná inteiro tá morrendo gente! Londrina, Maringá, Maringá até a Santa Casa já está em cem por cento! Não tem mais vaga! Santa Casa de Maringá não tem mais vaga gente! Eu tô adiçando a ser de toda a história! Eu tenho amigo trabalhando na Santa Casa! Os maiores hospitais que tem em Maringá já não tá funcionando! Já tá tudo cheio! Tudo cheio! Tá? No dia de ontem, um gerro meu foi procurar um hospital desse pra passar! Pra saber fazer o tal exame da Covid que eu posso pegar eu, pode pegar você! O Covid pode pegar qualquer um de nós! Tá? O Covid pode pegar você de uma surpresa! Você vai na padaria comprar um pão mesmo que você está usando máscara! Se a sua máscara não for uma máscara preparada, você é perigoso pegar o Covid! Ontem mesmo lá em Apucarana, acabei de ver uma matéria mostrando a cara da mulher que morreu! Mas não é só essa mulher, são vários! São vários! Só que eles não mostram a verdade! Tá? Eles não mostram a verdade! E com isso o nosso povo tá morrendo! E eu tô falando lá de tragédia, essa doença não vai embora agora! Gente, essa doença não vai embora agora! Previsão pra essa doença dá uma melhoradinha! É 2022! Lá depois dessa puta que pariu! Dessa política que nós temos aí! Porque aí eles vão começar a jogar dinheiro atrás de janela pra poder salvar-se na política! No momento, é essa putaria! Vacinar um aqui e deixa 50 sem vacinar! Vacinar outro ali, deixa mais 100 sem vacinado e vai pegando a doença! Aquele que vacinou é perigoso morrer também porque já tem... Eles não falam! Vocês vão ver gente que já foi vacinado morrer com a Covid! Escudo o que eu tô falando pra vocês! Tá? Vocês vão ver gente que já foi vacinado morrer com a Covid! Porque nem eles sabem! Aí eles tão vendo com essa porra, dessa mentira de segunda onda, terceira onda, que vai vir agora tal de terceira onda! Que é tudo mentira! É a mesma doença que tá matando! É a primeira lá de frente! É a mesma doença lá de trás que tá matando! E eles não acreditam! Aí vem com a segunda onda, terceira onda! É, ó... Vocês já viram isso pra ascensão? Você tem uma febre? Essa febre não é cuidado! Atinge o seu coração, o seu pulmão! Vai comendo o seu pulmão, o seu fibro, o seu rinho! Eu tô falando uma ideia, só pra vocês entenderem! Você não cuida dela? É que nem pela monia! Tem gente morrendo de pela monia porque não tem médico pra cuidar! E aí eles colocam no papel! Covid? Mas aí não é problema mesmo! Só que fala a verdade que tem gente morrendo! Tem gente... Eu tenho amigos meus que é médico, gente! Tá? Que no hospital desmorre centenas de pessoas... Dezenas de pessoas, eles falam que morreu dois! Médico! Médico, amigo meu! Cliente meu! Carninho, eu trabalho aqui até vergonha de falar pra você! O pessoal morre lá... Lá no... O secretário, não sei quem lá... Do hospital, aquele cara que comanda o hospital... Ó, morreu disso, tá? A família... Só a família sabe! Mas você não vê isso! Então é assim que funciona! Aí, o que que acontece? E aí, essa mentira aí do pessoal, nós já chamamos... Já somos um povo maricas, igual o presidente fala... Num ponto ele tem razão, porque nós somos maricas mesmo! Nós somos mais do que maricas! Idiotas e becins delas que são políticos! E temos mais idiotas ainda que brigam comigo como se eu fosse o culpado da dente! Dizem que eu só faço previsão errada! Não é não, gente! Eu não faço previsão errada, não! Isso é uma previsão que eu fiz e tá acontecendo! É bíblico! É bíblico! Mas como é a situação bíblica? Deveria ter gente mais focada em cuidar das vacinas... Procurar cuidar mais do povo brasileiro... Enquanto menos morrer, gente é melhor! Claro que não deseja morrer, morte de ninguém... Mas enquanto menos morrer, melhor! Tá morrendo a criança, tá morrendo o velho... Tá morrendo o novo, tá morrendo todo mundo... E o pior... Aí coloca essa manada de secretários... Sem ser o secretário principal... Que o principal já não serve pra nada! Ele é do exército! Ele entende de armas! Ele entende de canhão! Ele entende de guerra! Então uma pessoa que entende de guerra não pode entender de saúde! Como é que você pode colocar uma pessoa que é de uma outra cor e entender outra coisa? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês... Dá uma olhada, a Petrobras lá... Tirou uma pessoa que... Entende da situação... Se tirou, coloca uma pessoa que é mais capacitada... Mas que entende de Petrobras... Aí vai lá, pega uma pessoa do exército e faz outra coisa... Então como é que você quer que o Brasil é pra frente desse jeito? Como é que você quer que nós vamos conseguir sair disso? Nós só vamos se afundar mesmo... E fora o prejuízo que deu pra Petrobras... Que vai sair do nosso bolso... Porque vocês vão ver... Isso vai vir na sua carne que você vai cobrar... Carne de 50, 60 reais... Em alguns lugares do Brasil você acha isso... Tá? Ou você vai vir isso no arroz... Cadê os caminhoneiros? Cadê vocês que andam reclamando? Aí ele é tão ligeiro! O bicho é tão ligeiro! Porque ele já falou... Eu vou dar um desconto no diesel daqui a dois meses... Zerar o diesel! Que é pra não deixar os caminhoneiros ir pra rua! E daqui dois meses, depois de chegar os dois meses... Como é que fica? Fala pra mim! Aí continua o preço mais alto! Aí eu disse que hoje custa cinco... Vai custar oito, nove reais... Daqui dois meses... E aí? E o prejuízo que ele afundou... Com as palavras mal faladas dele... Pra Petrobras... Vai sair no nosso bolso! Ainda tem idiota que se fala que eu... Que ando fazendo previsões erradas... Como é que eu posso fazer previsões boas... Se nós só temos competência no nosso Brasil? Já parte de você que às vezes acha ruim de ir comigo... Que estou falando a verdade! É por isso que o nosso Brasil está só se afundando... E morrendo cada vez mais gente! Todo dia morrendo gente... Morrendo gente... Morrendo gente... Morrendo gente... Tá? Pessoas que vão agir uma doença... Olha... O meu genro no dia de ontem... Passou num monte de negócio... Filas de gente! Tá? Filas de gente! Pra poder fazer um... Passar com um método clínico geral... Pra saber que negócio que ele tem! Bem, deixa aí nos comentários... Eu quero ver o que vocês acham sobre essa história toda... Meu Deus... Até quando o povo brasileiro vai ter que sofrer tanto assim?